Bom dia para vocês que acompanham as redes sociais do blog Roberto Luíra Notícia, também no Facebook, no Youtube. Estamos ao vivo, direto do Açúdio Araras, rego de medição. Nesse momento, Açúdio Araras faltando, manhã de quinta-feira, seis, seis de abril de 2023, faltando 35 centímetros para o gigante Açúdio Araras transbordar, faltando 35 para o Araras adingir a capacidade máxima. Vemos aí que está nos 65, chegando nos 66, nos centímetros 65, faltando 35 centímetros para o gigante Açúdio Araras transbordar. De ontem para hoje, em 24 horas, subiu 17 centímetros, 17 centímetros de aumento, de ontem para hoje, últimas 24 horas, de ontem pela manhã, cedo para hoje, agora pela manhã. Estamos ao vivo, blog Roberto Luíra Notícia, página no Facebook também. Às 7 horas e 27 minutos da manhã, você acompanha a atualização do volume de água, da subida d'água do Açúdio de Paulo Sarasá de O Araras, aqui em Varjota, região norte do estado do Ceará. Muita expectativa para a sangria. Vemos aí a regra de medição, está nos 65, está nos 65, bem pertinho aí dos 66, faltando, portanto, 35 centímetros para o gigante Açúdio Araras transbordar. Está com mais de 90% da capacidade, faltando apenas 35 centímetros. Muita expectativa aí para os próximos dias, se as chuvas continuarem, né? Deu uma diminuída no volume de chuvas, se aumentar o volume, ele sangra nos próximos dias, a expectativa é grande. Tempo nublado. E a expectativa é essa. Muita gente toda hora aqui no sangrador, aqui na regra de medição. E a expectativa é grande. Compartilhe, coloque nos grupos, faça a informação chegar mais longe. Siga lá, ativa o sininho, comente, curta, compartilhe. Faça a informação chegar mais longe. 35 centímetros para o gigante Açúdio Araras transbordar. Nosso apoio cultural é do Centro Universitário de Ateneo, Polo Varjota, com cursos técnicos profissionalizantes, também graduações e pós-graduações em diversas áreas. Fica ao lado do CEPAF, próxima à Igreja Matriz, no Centro de Varjota, Centro Universitário de Ateneo. Telefone 0800 006 1717. 0800 006 1717. Venha conhecer o Vilagem Parque Hotel, Vilagem Parque Hotel, em Croatá dos Pentes, Peres Ferreira, bem próximo ao Croatá dos Martins, a poucos metros da rodovia que liga Varjota e Poo. Tem o Vilagem Parque Hotel, piscina, restaurante, muito mais no Vilagem Parque Hotel. Local ideal para levar a família para o momento de lazer. Telefone é o 999 63 39 93 999 63 39 93. Loura Construções é o número 1 em toda a região, na saída de Varjota para Cariré. Loura Construções, o telefone e o WhatsApp é o 996 15 74 24. 996 15 74 24. Lojas Hiper, Eletro e Lar, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino K, a melhor concessionária da região, em Varjota. Supermercado, vocês estão lá. O Leopoldo em Heriotaba, vizinho ao Galpão dos Ferrantes. Marcelo Viagens, pensou em viajar. Marcelo Viagens, 24 horas. Telefone e WhatsApp 999 35 64 14. Aí, conferimos, portanto, aí, faltando 35 centímetros para o gigante Araras transbordar. Para você que está perguntando aqui, o Taquara estava faltando um pouco mais do que o Araras. Eu não sei o momento exato aqui nesse momento, mas o Taquara, até ontem, faltava um pouco mais, né? Faltava mais para transbordar do que o Araras. Em centímetros, em quantidade de água, falta menos, porque o Araras é bem maior do que o Taquara, né? Então, aí, manhã de quinta-feira e o Araras continua aumentando muito o volume de água. Compartilhe, comente, curta, coloque nos grupos, faça a informação chegar mais longe. Mais informações, em qualquer momento, bom dia.